Hello pessoal, tudo bem? Gente, eu acabei de chegar aqui no Extra Olha, eu vim aqui ver as promoções do Black Fraud, gente E as promoções aqui, ó, tá assim, assustadoras Gente, tem uma televisão aqui, ó, que está assim, o Bafafá Quando a gente chegou aqui, eu falei, meu Deus, deve estar dando essa televisão Porque não tem base, tá todo mundo aqui com essa televisão no carrinho Vou mostrar, foca aqui, Davi, o preço aqui pro pessoal Gente, essa televisão, Samsung, 55 polegada Ela está saindo R$2.700,00, R$2.699,99 Gente, assim, ó, eu confesso pra vocês que eu até tentei pegar a televisão pra me colocar no carrinho Mas eu desisti, porque a fila ali está monstruosa Monstruosa, que vocês não imaginam tanto Vou mostrar pra vocês as próximas promoções, bora lá Gente, e as ofertas aqui continuam Agora nós estamos aqui na iFry, gente, mundial Está saindo a R$399,99 E aí, você achou caro? Qual foi aí o preço que vocês viram por aí, gente? Coloca aqui nos comentários se você achou caro ou se você achou barato Bora pro próximo, bora pro próximo Gente, então, aqui, ó O ventilador está saindo a R$219,00, gente Ele é 40 centímetros da Arno Tá barato ou tá caro? Pessoal, então, aqui, ó, vocês podem ver que tem dois micro-ondas Mas nós estamos pegando as ofertas com preços menores, gente Então esse aqui, ó, da Panasonic está saindo R$499,99, gente E o da Filco está saindo R$469,90, gente Falei errado O da Filco está mais barato do que o Panasonic O Panasonic está R$500,00 e o da Filco está R$469,90 Você, galera, aí na sua casa, que tá assim, ó, passando calor Nesse calor daqui de Palmas E na maioria das capitais brasileiras aí que tá quente Gente, olha, esse climatizador aqui, ó Tá R$599,90, então, meus amigos, aproveite E corre aqui pro Extra Ou então, vão lá no site Que eu fiquei sabendo que as ofertas vão ficar até o dia 30 desse mês, ó R$599,90, gente, climatizador Gente, voltando aqui, ó O aspirador de pó, gente Da Electrolux de R$349,90 Tá saindo por R$199,90 A moça ali que eu tava conversando aqui com ela, ó Ela já me falou que tá super barato Que pode levar, gente R$199,90 o aspirador de pó Pessoal, chegamos aqui na parte dos refrigeradores, gente E eu vou falar pra vocês que eu achei o preço salgado, gente Porque a geladeira mais barata, meus amigos Os que eu achei aqui, foi R$2.230,80 Rapaz, olha É Black Crowdman, viu Olha aí, gente A mais barata Foi essa geladeira aqui Gente, geladeira é um trem caro, né Mas tava caro, gente Muito caro Achei muito caro pra ser a mais barata por esse valor Gente, a máquina de inovar Electrolux 12kg, tá saindo a R$1.499,99 Pessoal, 12kg Aí aqui do lado dela tem da marca Consul Tá saindo a 14kg Tá saindo R$1.699,99 Pessoal Gente, se você aí tá precisando de um pneu de carro Gente, olha aqui, ó O pneu Aro 13 Tá em uma super oferta por R$209,99 Já aproveita aí se você tá precisando trocar o pneu do seu carro Aqui, pessoal, ó Tem Pneu Aro 14, gente Por R$289,99 Olha aí, pessoal Se você tem uma caminhonete O Aro 16 Tá saindo a R$657,13 Vou dar uma passadinha aqui, pessoal Pra você estar olhando o valor que tá saindo cada pneu Gente, é pneu demais, gente Fiquei até tonta de tanto pneu que tem aqui na promoção Venham conferir Pessoal, eu achei muito barato Esse colchão aqui, ó Inflável Porque o meu, gente Eu comprei ele por R$100,00 E esse aqui tá R$70,00 O meu já furou, gente Eu até queria levar um Mas a fila ali tá tão monstra Que eu tô até com preguiça de ir pra fila Mas amanhã, galera Eu tô achando que eu vou vir aqui, ó E levar esse colchão R$70,00, cara Tá muito barato Gente, o travesseiro aqui, ó Ele tá saindo a R$17,99 Só que eu achei o bicho, gente Parece que aqueles travesseiros Quando você coloca a cabeça Não é legal Não gostei Mas tem esse aqui também, ó Saindo a R$19,99 E ele parece ser bem melhor, gente O preço dele antes era R$39,99 Pessoal, essa vasilhazinha aqui, ó Elas estão saindo a R$9,99, gente Eu achei elas bonitinhas de vidro Pra colocar sobremesa Ou então pra colocar feijão Dentro da geladeira A gente acha super válido E bem baratinho R$9,99 E tem ela de várias cores, ó Tem com a tampa vermelha Amarela Vermelho E azul Gente, o jogo de jantar aqui, ó Tá saindo a R$70,00 R$69,99 E são 16 peças Eu achei muito em conta E aquele pratinho, ó Branquinho de porcelana Bem barato R$70,00, gente 16 peças Super em conta Gente, tem esse aparelho de jantar aqui também Mais simples, ó Da marca Cristal Ele tá saindo a R$19,99, gente Super barato Lá em casa Eu tenho deles, ó Gente, eu amo esses pratinhos aqui, ó Eles são muito bons Gente, agora o babado Tá essa aqui, gente Olha Ela está saindo a R$19,90 Cinco potes de vidro Muito barato Eu achei super barato Ó, vem cinco vasilhas por R$19,99 Muito barato Pessoal, estou levando só essas duas caixas aqui, ó De sabão em pó De sabão em pó, gente Porque tá muito barato, ó Tá R$9,00 Gente, isso aqui, ó Vai durar muito tempo A última vez que eu comprei ele lá no açaí, gente Foi R$13,00 e pouquinho Não lembro o centavozinho Mas foi R$13,00 e pouco Então, gente, tá saindo a R$9,00 Dois quilos de sabão em pó Tá muito barato Muito barato E o Davi, gente O Davi era criancinha, ó Ele tá levando um saquinho disso aqui, ó Olha, gente O que ele tá levando Só pega essas besteiras aqui, ó Então, pessoal O vídeo de hoje foi isso Espero que vocês tenham gostado Então, até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau